Digam-me lá uma coisa, como é que se explica que num país onde a cada quatro segundos morre uma pessoa de fome, um país que tem um milhão e meio de pessoas a morrer de fome só no sul de Angola, isso é só no sul de Angola, como é que se justifica que num país que temos montes e montes e montes de pessoas a morrer de fome, o governo ou o regime ou quem dirige o país dá prioridade a um satélite? Tá, diz-se assim que o satélite vai dar uma certa independência de comunicação ao nosso país e tudo mais, e vamos parar de depender de satélites de outros países e vai melhorar muito a nossa rede de comunicação, tecnologia e tudo mais. Ok, mas em que que isso resolve o problema da população? Quando você tem mais do que 50% da população a passar fome, isso não tem lógica, isso não tem lógica, não é possível que se priorize satélite quando o povo está a passar fome, quando tem pessoas que não têm emprego, é completamente inconcebível, é impensável e chega a ser contraditório, porque você tem um país com pessoas famintas, com pessoas que não têm emprego, não estudam, não têm acesso à saúde e você vai me lançar um satélite, porque o satélite, porque o satélite vai encher a barriga do povo angolano que está a morrer de fome, isso não é só que raciocina, não é? Não tem sentido, não faz, para mim não tem lógica, para mim não tem lógica, não faz sentido, porquê? Porque você tem o povo, você tem coisas mais prioritárias, você tem assuntos mais urgentes para se resolver, você tem problemas mais urgentes para resolver no país, partilhem essa live, por favor, chamam o pessoal para virem para aqui, vamos conversar, partilhem com os vossos amigos, peçam eles para entrar. Nós temos prioridades no país, você tem pessoas a passar fome, você tem crianças que estão fora do ensino, tem jovens adolescentes que estão fora do ensino, você tem jovens sem emprego, você tem uma grande porcentagem da população desempregada e você vai me lançar um satélite? Satélite. Isso não faz sentido, isso não cabe na cabeça de alguém que raciocina. Não cabe. Os problemas prioritários do nosso país não são problemas de comunicação. Você precisa tratar da fome, você precisa criar políticas econômicas, políticas que gerem emprego. Precisa rever as suas políticas comerciais para atrair investimento para o país, para gerar emprego. Como é que você quer desenvolver a economia se o dinheiro não circula? As pessoas perderam completamente o poder de compra, hein? De que jeito é que você vai salvaguardar uma economia em que você não tem pessoas com poder de compra? Isso não faz o menor sentido. Ou seja, vamos ficar nesse buraco, para sempre. Porque quem dirige o país, quem governa não está interessado. Eu não consigo entender, a mim, isso na minha cabeça não cabe. Tu tens pessoas a passar fome. Não há condições no país. E vem o chá, agora aguenta me postar. Boa notícia, o Angosat 2 será lançado no dia 7 de outubro. Ou seja, depois da manhã. Já se gastaram milhões e milhões e milhões no primeiro Angosat. E até hoje ninguém sabe onde foi parar. E agora investem mais dinheiro numa coisa que não vai trazer nada para a população. Esse satélite é só para eles continuarem a controlar o país como eles querem controlar. Muda o quê na vida do povo? Quando você tem crianças a comer no lixo. Eu não consigo perceber. Esses dirigentes, eles raciocinam na diagonal. Não é possível que alguém que raciocina, não é possível que alguém que tem uma capacidade de pensar, tenha esse tipo de atitudes. Priorizar um satélite, quando tu tens uma população a passar fome. Quando tu não tens segurança no país. Quando a bandidagem vai aumentando a olhos vistos. Quando as pessoas estão a ter as casas invadidas pelo índice de criminalidade. Os bandidos entram na casa das pessoas, matam. E tu vais dar prioridade a um satélite. 2 milhões de dólares. Quantos milhões de dólares foram investir nessa porcaria de satélite? Nós temos coisas mais importantes para priorizar. Nós precisamos priorizar a educação. Precisamos priorizar a saúde. Precisamos priorizar os transportes, saneamento básico. O regime não. Como é que o país, como é que uma província, que é a capital de um país, é suja como Luanda é? Você está dentro do avião e você sente a diferença. Quando abre aquela porta, você recebe uma atmosfera quente e mal cheirosa. Porque não há saneamento básico. As pessoas estão a viver no lixo misturado com água, parada. E você vai me priorizar a um satélite. Satélite. Primeiro é endereitar o país. Primeiro é organizar a economia. Primeiro é criar políticas que te façam fazer a economia desenvolver. Fazer acordos de tecnologia. Eu estou sempre batendo essa tecla. Know how. Formar a população local. É disso que se trata. Não é possível que vocês, governantes, não vejam isso. Isso é um absurdo. Na minha cabeça não entra que num país onde tem milhões e milhões a passar fome, o governo vai simplesmente em relação a um satélite. A gente tem um absurdo. 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 A gente tem um absurdo.